A pauta da sétima sessão ordinária já está definida e nós teremos a ordem do dia. Ao todo, três processos vêm para votação aqui no plenário. Já o expediente é formado por 17 indicações, 25 requerimentos, uma moção de repúdio e protesto e quatro processos objetos de deliberação. Falando mais da ordem do dia, o primeiro processo que vem para votação em discussão única é de autoria da Prefeitura Municipal de Jaú. Trata-se do veto às 18 emendas apresentadas pelos vereadores no final do ano passado à lei orçamentária de 2017. Como eu disse, esse projeto vem, portanto, em discussão única e o quórum de aprovação é de maioria absoluta. O segundo processo, esse sim, é um projeto de lei de autoria do vereador José Segura. Ele pretende atribuir o nome de Luiz Fernando Bassan César Uzuca à Estrada Municipal nº 378, que começa em frente ao cemitério do distrito de Potunduva e termina em frente ao condomínio Parque Frei Galvão, às margens do rio Tietê. O terceiro projeto de lei, esse assim como o segundo em primeira discussão, é de autoria do vereador José Fernando Barbieri. E ele pretende instituir aqui no município o Dia da Poesia e o da Hust. A data deverá ser comemorada anualmente no dia 21 de abril, que é o dia do nascimento da escritora jaoense. Portanto, estes são os três processos que vêm para a votação na ordem do dia. A gente vai agora para o expediente. Nós teremos apenas uma moção. Essa moção é de autoria dos vereadores José Fernando Barbieri e Tito Coloneto. Uma moção de repúdio ao presidente da República pela apresentação da PEC 287, que trata da reforma da Previdência, e de protesto ao Congresso Nacional para que rejeite esta PEC. A gente vai agora para os processos, objetos de deliberação, são quatro no total. O primeiro deles é de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é formada pela Vivian Soares, que ocupa a posição de presidente, pelos vereadores Toninho Maçom e José Mineiro de Camargo. Bom, eles pretendem, com a emenda número 1 de 2017, alterar o artigo 2º do projeto de lei do Legislativo número 2 de 2017, o projeto que orienta o consumo de carambola por parte de pacientes renais aqui no município de Jaú. Com a alteração proposta, os catases que devem ser afixados em hospitais, postos de atendimento da saúde, enfim, estabelecimentos da área da saúde, deverão ficar com a seguinte redação. Pacientes com insuficiência renal estão orientados a não comerem fruto doce ou o suco da carambola, pois a fruta produz uma neurotoxina que se concentra no sangue dos potadores de pacientes com problemas renais, atingindo os neurônios em grande concentração, provocando, inclusive, convulsões e podendo levar até a morte. Bom, o 2º processo objeto de deliberação é de autoria do vereador Toninho Maçom e pretende instituir a Semana do Jovem Empreendedor aqui no município de Jaú a ser comemorada na 2ª semana do mês de março de cada ano. O 3º processo objeto de deliberação é de autoria do vereador José Carlos Bogo e ele pretende instituir a Frente Parlamentar do Empreendedorismo no âmbito da Câmara Municipal. E o 4º e último processo objeto de deliberação é de autoria do Executivo e dispõe sobre autorização à Prefeitura para abrir crédito adicional especial no valor de R$ 401 mil para custear a realização de cirurgias eletivas urgentes aos usuários do sistema de saúde aqui no município de Jaú. Portanto, esta é a pauta da 7ª Sessão Ordinária. Eu lembro a você aí de casa que um pouco antes a equipe da TV Câmara já inicia a transmissão dos trabalhos ao vivo e você acompanha tudo por meio dos nossos canais. O 61.4 aberto digital, o 10 da NET, o 52 da ConectiCore e também pela internet por meio do nosso site e do nosso canal no YouTube youtube.com.br barra tvcanjaú e eu, claro, conto com a sua companhia e o carinho da sua audiência. Ângelo Boaventura para a TV Câmara, o canal de Jaú. Digital, o conteúdo do nosso canal. Aprecindio Boaventura para a TV Câmara e o seu sinuato. Aprecindio Boaventura. Aprecindio Boaventura para a TV Câmara e oabilismo. Aprecindio Boaventura para a TV Câmara e o meu coletivo.